Fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje eu vou reagir ao vídeo O incrível relacionamento escolar do Caracol Raivoso Vamos reagir aqui No final da minha opinião, daquela analisada no vídeo Não esqueçam, as redes sociais Tá toda na descrição, dá uma conferida aí Que é muito importante, o Twitter, o Snap E o Instagram que é muito importante Beleza? Bora reagir aqui Então, vocês estavam pedindo bastante no último vídeo Então vamos lá, go! Antes que ele arranja essas músicas, velho Sempre me pergunte Nossa Salve galera Do YouTube E aí mano, firmeza total Mano, o que tá me dando mais motivação de postar os vídeos Fiz, são os likes, mano O like é importante pra caralho, mano Então se eu ver muito like nesse vídeo Fiz, semana que vem já tem mais outro, mano Demorou? Aí nesse exato momento Também sai o vídeo no canal 2 Reagindo aos vídeos antigos que vocês não viram Então corre lá e assiste, fechou? E aí mano, depois faz um vídeo aí sobre namoro Sobre as minas que você já namorou Caralho, mano Não aguento mais esperar vídeo novo do Caracol Por que você não faz um vídeo depois Falando sobre o primeiro namoro? O meu primeiro namoro, mano Foi aqueles de escola, tá ligado? Aqueles que é escondido dos pais Sério é louco, eu namorava pra caralho, mano Sério, eu namorava pra caralho Só que era tudo escondido, tá ligado? Era tudo escondido que nem as minas sabiam A minha que ele ia falar Nossa, mano Nem podia saber, né mano Porque se soubesse elas que iam se esconder, mano Porque parecia uma desgraça, mano Vocês não tem noção, eu era feio Mas, mas, mas feio, mano Certeza que quando eu nasci O médico deve ter virado pra minha mãe e falado É, senhora É, fizemos o possível Mas o seu filho, ele É, é muito feio Ele Ele sobreviveu Exagero Me demite dessa porra Na verdade eu nasci do caminhão, né mano? Então quem deve ter falado isso Foi o bino do cara que eu peço Nossa, mano Mano, se tu tem dúvida Se tu é feio, fi No dia que sair seu nome No qual que será no aniversário Aí as dúvidas acabam na hora, fi Todas as pessoas Automaticamente fazem uma análise Pra ver que é a pessoa mais feia Daquele ambiente Pra na hora do qual que será, mano Falar o nome dele Só pra ferir a dignidade Do aniversariante, mano Quando eu era pivete Eu fui no aniversário De uma menina que tava fazendo aniversário Não Eu fui no aniversário De uma menina que tava morrendo No velório do aniversário dela Ô, juro pra vocês, fi Assim que perguntaram Se o Marcos vai querer Na hora do qual Quem será Assim que a menina viu Que era eu, mano Do nada, fi Ela começou a chorar, mano O que será Que a Dolores vai agradar Vai depender Vai depender Se o Marcos vai querer A luzquinha Gostoso do carai, velho Puta que pariu, mano Olha Você é louco Eu fiquei mó mal, fi Fiquei lá na menina Pra falar com ela Você ia chorar não, cara Eu aceito casar contigo Mal sabia eu Que ela tava chorando Porque eu era feio, mano Eu era inocente Meu Deus, mano Que é o nome da desgraçada, fi Era Dolores Dolores é nome de véia, mano Eu boto fake nessa época Ela devia estar comemorando Sei lá, os seus 70 anos Mano, pra piorar esses dias Eu trombei com ela Mano, tá parecendo um Blastoise com Ardes, mano Mas tá gorda, fi Essa senhora A bicha rolando assim Oxi Ali aí, parça É, fi O mundo dá a volta, né, fi E a Dolores dá a volta ao mundo Achou que eu esqueceria? Lide com essa agora, Dolores Nossa, fi Tá porra Vai guardar as duas Dolores Mas enfim, mano Esquece só, Dolores Bora voltar aqui ao assunto Nessa época da escola Eu já tinha perdido o BV, mano Então meu próximo passo Era arranjar um namoro Pra aumentar a experiência, entendeu? E o mais engraçado Nessa época da escola, mano É que tu não tinha muita dificuldade, mano Pra namorado, só precisava saber beijar bem, hein, fi Já era difícil E aí, bora namorar? Nossa Não, ok Bora namorar sim Então é nóis Depois disso, fi Já era Que todo dia na saída da escola Tu já marcava atrás do murinho Já chegava no linguatório Deitado no piquito Mano, depois ia pra casa Cheirando o dedo Assim, ó Se tivesse uma cheirada forte Olha o Twin Olha o Twin Olha o Twin Você não tinha tanto esforço, mano Você praticava com a laranja em casa E tinha uma mina pra pegar todo dia na escola, fi Que? Quando tu é pivete, fi Se tu beijar na boca Já considera como pegada, caralho Lógico que é, cara Selinho no comentário Porém, tu vai ficando mais velho, mano E cada vez vai aumentando mais a dificuldade, fi Porque o cara, mano Ele não quer mais saber de beijo, fi Ele quer saber, ó Ele já não é mais igual criança, mano Não adianta tu chegar na... Ai, não te lê, mano Bora transar? No mínimo, dependendo da mina, mano Ela vai exigir que você tem que levar ela pra sair Pra se conhecer melhor Pra mim, ficar com alguém Tem que ser no mínimo Três encontros pra se conhecer melhor Conhecer o que, otário? Eu só quero te comer, porra Ai, pra lá, porra E gerei que hoje eu quero analgiratório, meu irmão Com o meu pota furadeira Mas beleza, mano O cara sai com a mina pra se conhecer Leva ela pra comer no lugar caro, mano Acima do que ele pode gastar Tipo, sei lá, mano No aeroporto, caralho Se eu fosse só a mina E o cara me levasse pra comer no aeroporto Eu dava pra ele na hora, fi Que um lugarzinho caro é o aeroporto, mano Furava na camisinha, mano Pô, o cara é rico, caralho Um dia eu fiquei na dúvida Se eu comprar uma passagem ou um pão de queijo, caralho Enfim, mano O cara levou a mina pros três rolés A mina conheceu o maluco Ele fez tudo que ela queria Pra mostrar que realmente ele queria alguma coisa com ela Ai chega na hora, mano A mina faz com o doce Fora da puta Fora da puta Mano, e não é aquele escudoce, tipo Não, não quero hoje não A minha mãe A minha mãe está preocupada Tem que ir pra casa Mano, é um escudoce, mano Mas tão doce Que quando tu comer ela, fi Tu vai pegar diabetes no pau, fi Nossa Vai sair com açúcar Agora se fosse o mesmo esquema de quando tu era pivete Imagina, mano, o trabalho que ia poupar Se eu tava te vendo de longe e queria saber se... Vou atrasar? É Tem que ver se tá... Fora, partiu Por isso que os relacionamentos de escola eram foda, mano Porém tem um problema, né, mano O namoro de escola durava até um dos dois querer pegar outra pessoa, né, mano Porra, mano, eu era da sexta série E as meninas tudo da escola Queriam os meninos da oitava Viam lá os moleques do nono ano Com aquela camisa personalizadinha assim Formando os 2016 Sabendo nem se ia passar a desgraça Tinha amigo meu que comemorava Foi tipo eu ano passado Depois que eu tinha reparado nisso, fi Eu tinha colocado na minha cabeça Que quando eu chegasse no nono ano também Você ia passar o rodo em geral, fi Aí beleza, mano Fui estudando pra caralho Fui colando todos os anos da escola Quando eu cheguei no nono ano Fui estudando pra caralho colando Fui testar essa vantagem que eu tinha Pra poder chegar nas minas Já percebeu a desgraça Que tu é do nono ano O que é que tu quer? Então, mineiro, bora beijar na boca Fazer tudo que é proibido Só nós dois, bora? Ah, tá, bora sim Não, claro Com certeza No dia que eu virar um pokémon O cara vier de rato e parece um ratatá Vê se eu falo língua de pokémon Vê se eu tenho pica na boca Pica, pica Pelo amor de Deus, mano Cara, mal sabendo que minha mãe é uma ratazona mesmo Enfim, galera, isso foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano E se gostou, clica no botão gostei aqui embaixo Que vai dar aquela moral Mano, o like motiva pra caralho Fui, então bora ver muito like nesse vídeo Que já me motiva a postar um semana que vem, mano Demorou a gente pra me seguir no meu Instagram Fui, que é ArrobaMarcusCu Ele, mano Nesse exato momento aqui, fio Eu tô fazendo a live pra galera Olha aí, ó Enfim, deixa o comentário aí embaixo O que você achou do vídeo A parte mais engraçada Ou algum tema de vídeo Que esse pau eu faço nos próximos aí Tá ligado, Pau? Enfim, eu vou ficando por aqui Um abraço, cês são foda Tamo junto Tchau Tchau Nossa, livre a cruz no final Vou até escutar Acabou Então galera, isso aqui foi o react do vídeo O incrível relacionamento escolar Do Caracol Raivoso Vamos lá Primeiro, cara Se você pensou em vídeo de zoeira De primeira vez Primeiro beijo Se você pensou em Caracol Raivoso Os melhores temas que ele faz É desse tipo de vídeo, né E outra coisa, cara Uma coisa que ele falou ali Que é muito verdade, mano Que eu sinto falta Muita falta mesmo Era tipo a facilidade Quando você era mais novo na escola, sabe Eu lembro quando eu estudava Tinha o que? Uns nove anos Mano Mano do céu Era muito mais fácil Você chegar nas minas Conversar com as meninas Do que hoje em dia, né Porque hoje em dia Eu sou meio fechadão Mas tipo Era, mano Era tipo o moleque piranha Das crianças, sabe Era uma piranha Não, piranha Ficou estranho E eu trocava cartinha Com todas as minas, velho Tipo, antigamente Não tinha o Whatsapp Não tinha esses bagulhos, né Nossa Tô até parecendo um velho, né Mas não tinha o Whatsapp Essas coisas Aí Tipo, em vez da gente Conversar por Whatsapp Pedir um número Não sei o que A gente ficava mandando cartinha Na sala, velho Meu Deus do céu, cara Aí tipo Só ficava mandando cartinha Pra mim, né Abraçava ela no recreio Dava um selinho em outro E já tava namorando Naquela época Era muito da hora, mano Mas hoje o bagulho Tá mais hardcore E a gente quer outras coisas, sabe E mano Imaginei como foi difícil Pro Caracol Quando ele era mais novo No relacionamento de escola Porque O bicho que era fi Só vocês olharem O vídeo do canal Segundário dele Revoltados com a perereca preta Mano Que bicho lindo Eu vou deixar até uma print Aqui, ó Bicho era lindo, hein Pelo amor de Deus E bom, galera Esse aqui foi o react Do vídeo É uma incrível Relação escolar Mano, muito bom Eu gosto pra caramba De reagir os vídeos Do Caracol, velho Eu dou muita risada E vocês curtem também Que vocês pedem bastante Esse aqui foi o react Não esquece de seguir As redes sociais Que estão na descrição O snap, o twitter O instagram Que é muito importante Vocês seguirem E até o próximo vídeo Tchau